Olá a todos que acompanham essa banca especial da Open Innovation Week, a Oil Week ao Cubo, feita em parceria entre a Sem Open Startups e o Cubo Itaú. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Marco Petuco, Head de Comunicação da Sem Open Startups, e vocês fazem parte de um grupo de convidados especiais que estão prestes a conhecer e se conectar com startups altamente curadas em parceria pela Sem Open Startups e o Cubo. Nosso objetivo aqui é apresentar as inovações propostas pelas startups curadas e abrir oportunidades de negócios em Open Innovation com as corporações representadas nessa banca. Como membros da banca, vocês vão poder acompanhar os pitches das startups curadas, enviar perguntas e pedir reuniões de speed dating com os empreendedores, a partir da plataforma da Sem Open Startups. Ao final, vocês vão conhecer o score de atratividade de cada uma delas nessa edição da Open Innovation Week. Então agora eu vou explicar um pouco mais sobre a nossa programação de hoje. A banca tem duração de até uma hora, nós vamos começar daqui a pouquinho com os pitches das startups, onde cada empreendedor terá até três minutos para apresentar sua solução. Ao final dos pitches, esses empreendedores estarão aqui conosco ao vivo para uma rodada de Q&A para responder as perguntas enviadas por vocês, membros da banca. Então durante os pitches, vocês podem enviar perguntas para as startups pela ferramenta de Q&A, indicando para qual startup é a sua pergunta. O grande diferencial dessa banca é a possibilidade de solicitar reuniões online de speed dating com as startups. Caso a solução apresentada tenha despertado o seu interesse, fique de olho no chat aqui da sala ou no QR Code, que aparecerá na tela, com o link para que você solicite uma conversa de 18 minutos com o representante da startup. Todas as reuniões confirmadas acontecem entre as 14 e as 18 horas desta quinta-feira, 27 de maio. As reuniões são agendadas automaticamente, cruzando as agendas de quem solicitou e do empreendedor escolhido. Então, sem mais delongas, acomodem-se e vamos agora aos pitches das startups desta banca. Olá, a equipe da Binóculos vai estar à disposição da sua empresa durante a WeiWiki para apresentar nossas soluções em Extended Reality para transformação digital. A Binóculos é pina-eira no Brasil e na América Latina no desenvolvimento de soluções em Extended Reality e computação espacial. Essa nova fronteira da computação pode trazer benefícios para a sua empresa em diversos desafios de negócio. Realidade virtual aumentada ou mista são também novas linguagens de comunicação que nos permitem ao mesmo tempo comunicar, educar e engajar as pessoas. Em apenas seis anos de atuação no mercado, a Binóculos já atendeu mais de 100 grandes empresas de diferentes setores para diferentes desafios, onde a realidade estendida trouxe redução de custos, melhoria da qualificação da mão de obra, diminuição de perdas, aumento da produtividade e novas formas de comunicar e engajar seus stakeholders e clientes. A Binóculos é a única empresa no mercado brasileiro que provê soluções completas em Extended Reality, entregando infraestrutura de hardware, desenvolvimento de software, serious games e simuladores, produção de conteúdo e design de experiências. Nossas soluções começam a ser construídas após uma profunda compreensão dos desafios de inovação para a transformação digital de nossos clientes. Projetamos e implementamos completa infraestrutura de hardware e serviços de suporte e manutenção dessa infraestrutura, garantindo aos nossos clientes o menor custo total da propriedade em projetos de Extended Reality. Nós podemos criar plataformas de software híbridas, como o VR Mobile, que permite conjugar a experiência no mobile com acesso à realidade virtual, com baixo custo e escalar as soluções. Nós também construímos ambientes 100% imersivos e simuladores de alto desempenho computacional. Tudo parte da necessidade de alcance e objetivos de nossos clientes. Além de trabalharmos hard skills e processos operacionais em Extended Reality, a nossa produtora, a Jungle Bee, é especialista em criar narrativas de empatia para desenvolvimento de soft skills, as quais já receberam prêmios em diversas partes do mundo. Para educação e treinamentos profissionais, os resultados de nossas soluções em V-Learning são excepcionais. Nós diminuímos o tempo de treinamento, em média, mais de 4 vezes, em relação aos treinamentos convencionais. Aumentamos o engajamento e retenção do conhecimento, e quanto maior for a escala do seu projeto ou desafio de treinamento, menor será o investimento da solução em V-Learning, que se torna muito mais econômica que os métodos tradicionais de transmissão de conhecimento. Temos diversos cases de sucesso com ROE comprovado para diversas empresas em diferentes segmentos de mercado. Nós temos convicção de que a sua empresa pode se beneficiar de nossas soluções e tecnologias. Vamos conversar? A Binóculos pode criar novas realidades para a transformação digital da sua empresa. Aguardamos o seu convite para falarmos na OiWiki. Muito obrigado. Olá, eu vou apresentar a BIT9 e como nós auxiliamos nossos clientes no processo de transformação e digitalização. Muitos profissionais hoje se encontram desmotivados, possuem uma alta taxa de erro nas suas atividades, a demora da execução é muito grande e muitas vezes demandam que a empresa comprometa muitos profissionais em modelo de hora extra para atingimento dos resultados. Com isso, a baixa produtividade prejudica o resultado e a capacidade da empresa em estabelecer uma cultura inovadora. O que nós ofertamos para essas empresas é a possibilidade de transformar o seu trabalho manual e repetitivo em atividades baseadas em automação e inteligência através de uma força de trabalho digital que é o nosso robô. Entendendo que a tecnologia está a serviço das pessoas, nós precisamos e ofertamos aos nossos clientes a capacidade de diagnosticar quais são os processos adequados para automação e, a partir daí, parametrizar os nossos robôs para a execução desses processos. Entendendo que nossos clientes precisam reduzir o tempo de retorno do investimento, nós ofertamos a nossa solução baseada no modelo SaaS, onde ele tem a possibilidade de contratar esse robô por volume de 2 a 24 horas, de acordo com a necessidade que ele tem neste momento dentro da sua empresa e podendo fazer upgrade ou downgrade assim quando necessário. Nosso time hoje é formado por 35 pessoas que possibilitam que essas operações cheguem num momento adequado, com a tempestividade adequada para os nossos clientes. O mercado hoje estima que 30% das atividades executadas pelo ser humano podem ser migradas por soluções tecnológicas de automação. Isso é um objetivo que pretende se alcançar até do ano de 2022, sendo que 33% das empresas atualmente já definiram investimento para esse tipo de tecnologia e buscam alcançar esses resultados o mais rápido possível. A nossa atração em função disso foi que em 2017 nós estabelecemos o nosso MVP, em 2018 tivemos a primeira venda para Porto Seguro, auxiliando tanto no processo de descoberta quanto na automação das suas atividades, posteriormente em 2019 já alcançamos o faturamento de 1,8 milhões, em 2020 pretendemos alcançar 2,3 milhões de reais. Aqui nós temos algumas das empresas que nós conhecemos e tivemos a possibilidade de estabelecer conexão através do 100 Open Startups, ArceloMittal que já possui MVP construído e no processo de ampliação desse projeto, a Natura que já possui projetos ativados e rodando, ou seja, robôs performando, a Iguatemi que possui 5 robôs trabalhando no nosso setor administrativo, e a Cipatex que nós auxiliamos no processo de descoberta, com workshop e capacitação para seleção de processos para automação. Eu deixo aqui meus contatos e fico à disposição para dúvidas. Obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Salvador, eu sou um dos fundadores da Bossa Box, e eu vou apresentar essa solução aqui para vocês. Eu vou começar falando, para contextualizar um pouco, que hoje 70% dos processos de transformação digital falham. No ano passado foram investidos 1,3 trilhões de dólares em processos de transformação digital, sendo que 900 bilhões foram considerados como perdidos. Sendo que ainda tem esse contexto de que todo negócio vai precisar de tecnologia no futuro, como a Satiana Della diz aqui, e ainda existe uma taxa de falha no desenvolvimento dessa tecnologia que é muito alta. E por que isso acontece? As empresas ainda não acharam uma forma de ter uma cultura de inovação escalável. acho que existe também muito essa questão de que as empresas consideram a tecnologia como fim e não como meio, ainda não tendo uma mentalidade centrada no cliente. Ainda tem um gap também de contratação de 63% da força de trabalho que vai ser contratada. Aliás, teve uma pesquisa do Gardner, que foi desse mês, que mostra que 53% das empresas, o que elas mais têm medo é da inabilidade de não compreender quais são as skills necessárias para contratar essas pessoas, para tocarem esses processos de transformação digital. Tem um risco muito alto em gerenciar times ágeis, uma vez que a cultura não é ágil, onde 16% das empresas se consideram ágeis na estratégia e na execução, sendo que 81% dos líderes de grandes empresas consideram a agilidade primordial para que os processos de transformação digital possam acontecer. E uma burocracia excessiva, por conta do tamanho das companhias, resultando num lockdown da empresa, portanto, um processo muito engessado. A gente entende que a tecnologia está transformando o mundo, e dado todo esse contexto, está na hora de transformar a forma como a tecnologia é feita. E qual é a solução que a gente propõe? A BossaBoss ajuda grandes empresas a acelerarem o seu processo de transformação digital por meio de esquadros remotos, o Liquid Workforce. A gente, basicamente, tem um produto que qualifica os melhores profissionais que operam por meio dos melhores processos no modelo de Squad as a Service. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona. A gente tem uma rede de 10 mil profissionais espalhados em todos os estados do Brasil. Esses profissionais se qualificam por meio da nossa plataforma, fazendo testes que são semi-automatizados e vão analisar competências técnicas e comportamentais. Uma vez que essas pessoas estão qualificadas na nossa rede, a gente recruta elas em Squad e conecta esses Squad às empresas para que as empresas possam atingir objetivos de negócio por meio desses produtos digitais que estão sendo desenvolvidos. em um modelo que permite uma flexibilidade sem precedentes, uma velocidade sem precedentes, e faz com que vocês consigam efetivamente ter uma cultura escalável de tecnologia e não ter que lidar com esse gap de contratação dos melhores talentos para conseguir efetivamente tocar o processo de transformação digital. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou o CDO do Dialog, cuido das áreas de Growth, CS e People, basicamente. E estou aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história e mostrar para vocês o que a gente tem a oferecer. Bom, o Dialog nasceu em 2016 a pedido da PepsiCo. Eles na época usavam uma solução da Microsoft, que era o Yammer, que é uma rede social corporativa bem enquadrada. Então eles tinham basicamente o problema de não conseguir aproximar a empresa dos colaboradores, trabalhar senso de pertencimento e quebrar os silos organizacionais. E a gente foi chamado para construir uma solução que resolvesse basicamente essas dores. E era para ser um projeto pontual, eles estavam juntando as pessoas de três escritórios em São Paulo numa única sede. E o projeto deu tão certo que até hoje o Dialog é o principal canal de comunicação interna na PepsiCo no Brasil. E daí em diante a gente começou a oferecer a nossa solução para diversos outros clientes. Então hoje a gente está tendo mais de 40 grandes empresas, são mais de 250 mil pessoas já usando a nossa solução. E eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês um pouco de algumas telas para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, bom, o Dialog é um super app de comunicação RH. A gente é mobile first e a gente tem foco predominante no público operacional. Então a gente tem um app que é super leve, pesa menos de um mega. e ele pode ser acessado com CPF ou com matrícula buscando, de fato, ser acessível para todo mundo. A gente hoje tem uma visão de integrar, entregar um portal único para o colaborador em que a pessoa consegue acessar tudo que é relevante para ela no dia a dia. Então a gente até brinca que a gente está sendo cada vez mais próximo de um iFood para o colaborador. A gente é agnóstico em termos de integrações, então a gente puxa informações do sistema de folha do cliente para facilitar o acesso. E a gente também consegue trazer uma série de sistemas para dentro do nosso próprio app, facilitando e fazendo com que a pessoa não tenha que acessar diferentes sistemas, diferentes aplicativos para conseguir chegar onde ela precisa. A gente tem uma dezena de features de comunicação e de RH sempre focada em conseguir melhorar esse processo de comunicação empresa-colaborador e também de conseguir fazer com que o colaborador se sinta bem servido. A nossa carteira de clientes é bem diversificada, então a gente atende desde a Livelo com 200 colaboradores até a Via Varejo com 60 mil pessoas. Mais recentemente a gente começou a atender simpar, a JSL Movida, a Havan lá no sul, e a gente tem basicamente clientes em todos os segmentos. Algumas telas importantes, a gente lembrando, a gente é white label, então a gente entrega uma interface personalizada desde a App Store, da Google Store, e a gente é preocupado com questões de LGBT trabalhista, sempre pensando em dar a melhor experiência possível para a empresa. Algumas features importantes, a base da plataforma é uma timeline, em que acontece toda essa comunicação, e ela é personalizada com reações, com a possibilidade de transmissão de lives. Temos uma parte de documentos também que acaba substituindo a intranet em vários dos nossos clientes. Tem clientes que usam isso aqui, além de uma mera feature de documentos, mas também para onboarding ou treinamento de colaboradores. Temos uma parte muito forte de portal de RH, então a gente consegue integrar com sistemas com muita facilidade, a gente faz isso através de uma funcionalidade que a gente chama de WebView, em que a gente puxa a URL de um sistema externo para dentro do nosso app. Temos integrações com outros sistemas como chatbot, e uma parte não menos importante é a parte das boards, em que a gente consegue demonstrar tudo o que está acontecendo na plataforma e gerar métricas para que a empresa possa trabalhar melhor. É isso, estou à disposição para... E vai ser um prazer apresentar para vocês durante o pitch da WebView. Um abraço, obrigado. Olá, meu nome é Rodrigo Bernardinelli, eu sou um dos fundadores da DigiBee. A DigiBee está redefinindo a forma que as empresas integram seus sistemas com o mundo digital. Integração sempre foi um problema muito grande nas organizações, e que o mundo digital somente exponenciou esse problema. A DigiBee criou uma plataforma para você conectar os mais diferentes sistemas, serviços em cloud, dentro das organizações, de uma maneira muito simples, muito rápida, reduzindo tremendamente a complexidade desse processo. Com isso, nós conseguimos ser até 10 vezes mais rápido do que as abordagens tradicionais por uma fração do custo. Olá, pessoal, me chamo Gustavo, sou sócio fundador do MobileX. Mais do que uma tendência, a transformação digital se transformou em questão de sobrevivência para as organizações. E chama-se que mais de 47% das empresas ainda não iniciaram seus processos de transformação digital. E entre as que iniciaram, ainda existe uma série de departamentos que ainda precisam digitalizar os seus processos. Com essa demanda, surge o desafio de quem vai implementar essa digitalização. A mão de obra de TI já começa a se tornar escassa. Em 2024, esse déficit deve chegar a 290 mil profissionais. A MobileX vem apoiar nesse processo oferecendo a plataforma low-code, ou de baixa codificação, que permite desenvolvimento e operação ágil de soluções mobile, web e totem. Plataformas low-code e no-code disponibilizam ferramentas que reduzem a complexidade do desenvolvimento de aplicações, permitindo a implementação mais rápida e barata. Já existem soluções low-code e no-code no mercado que podem ser divididas entre a capacidade de customização que a solução oferece e o perfil de clientes que atendem. Plataformas no-code, ou sem código, costumam permitir a construção visual de aplicações, porém possuem uma baixa capacidade de customização, limitando a sua atuação a projetos de menor porte. Por outro lado, as plataformas low-code, ou de baixa codificação, permitem a maior customização da solução através de uma plataforma de desenvolvimento própria. O problema é que, além de terem valores mais elevados, essas plataformas continuam demandando desenvolvedores para implementar soluções. No geral, plataformas low-code e no-code focam muito no desenvolvimento da aplicação, sem oferecer funcionalidades prontas que permitem não apenas desenvolver, mas também operar as aplicações. É exatamente esse o espaço que a plataforma MobileX ocupa. A plataforma MobileX oferece uma série de funcionalidades prontas para uso que reduzem o tempo necessário para o onboarding do cliente. A MobileX conta também com um ambiente de desenvolvimento próprio, que permite criar aplicações mais robustas, expandindo o funcionamento das funcionalidades básicas e permitindo a integração com sistemas de retaguarda. A MobileX é oferecida para clientes corporativos na modalidade SAIS e tem um fluxo de contratação bem simples baseado em três etapas. O cliente seleciona o tipo de hospedagem, sendo que é possível contratar uma hospedagem dedicada, no caso de clientes enterprise, seleção do tipo de aplicação que o cliente deseja e seleção dos serviços adicionais, como, por exemplo, consultoria e serviços de desenvolvimento sob demanda. A plataforma tem alto potencial de upsell nos clientes, já que muitos deles possuem demandas para múltiplas aplicações. A MobileX já foi validada por organizações públicas e privadas de diferentes portes e verticais, como saúde, seguradoras, planos de saúde, empresas de saneamento e, inclusive, empresas de software que usam o MobileX para desenvolver os apps de seus clientes. O nosso foco tem sido principalmente em clientes corporativos mid-market e enterprise, com indicadores bem positivos. Destaque principalmente para a duração média do contrato de 48 meses e o LTV. Para finalizar, a nossa equipe é composta por mim, Gustavo, o CEO da empresa, Danilo, que atua como Product Leader, e Felipe Paternella, o CTO. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Bruno Barroso, eu sou fundador da plataforma Prozas. O Prozas nasceu há cinco anos atrás, dentro do ecossistema de investimento social, com o seguinte objetivo, conectar quem investe na área social com quem realiza projetos. Para quem investe na área social, como empresas, governos e até parlamentares, a gente notava uma dificuldade no processo de gerenciar as verbas que eles tinham, sejam de incentivos fiscais ou de recursos próprios, para a área social e também de se conectar com ONGs e empreendedores sociais. Do outro lado, a gente tem mais de 800 mil ONGs no Brasil, que vivem basicamente de captação de recursos. E a gente notava, então, que tinha um lado que queria encontrar o outro e que precisava tornar o processo de gestão dos seus recursos mais eficiente, e do outro lado, uma série de pessoas e de organizações buscando captar recursos. A gente achou que seria uma grande oportunidade de conectar essas duas necessidades num único lugar, criando um ecossistema que hoje tem cerca de 100 mil usuários, que é o Prozas. Então, o Prozas, a nossa solução principal, hoje, para as empresas, como o Itaú, a Magalu, a Raia Drogazil, a BASF, a Klabin, a Ambev, dentre várias outras grandes empresas do Brasil, a gente é uma ferramenta para que essas empresas possam selecionar e acompanhar os resultados que esses projetos que elas estão patrocinando, estão gerando para a sociedade e também para eles como marca. E a gente também, além de ter uma plataforma que torna esse processo de selecionar e acompanhar mais eficiente, a gente tem uma equipe hoje de consultores que ajuda essas empresas a criar os seus programas de investimento social e a gerenciar processos como editais e acompanhamento de projetos. A nossa sede está em Belo Horizonte, mas a gente também tem um assento aqui no Cubo, em São Paulo. Temos um time hoje de mais de 30 pessoas, tanto em BH quanto em São Paulo. E a gente está muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa história, dizendo que o Prozas tem crescido muito. A gente tem hoje, no ano passado, a gente teve um milhão de visitantes únicos no site, quase cinco milhões de page views. A gente tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente por conta de atuação com governos, que é uma frente que a gente está ampliando muito. E quem quiser conhecer mais da gente, entra lá no site prosas.com.br e também me acha lá no LinkedIn, Bruno Barroso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Caroline e eu vou apresentar a Roundpacks. Vocês entendem por que as grandes e médias empresas encontram tanta dificuldade em inovar e alcançar maturidade na transformação digital? É que para as empresas ainda é complexo entender quais as ideias inovadoras merecem investimento e exploração. E a dura realidade é que muitos projetos falham, e há diversas razões para que isso ocorra. As etapas levam mais tempo do que esperado, o concorrente lança outro produto antes, o mercado muda, enfim. E para melhorar ou piorar o cenário, aqueles que dão certo raramente usam todas as funcionalidades que foram criadas originalmente. Ou seja, ocorre muito desperdício de tempo, de trabalho e de recurso. E eficácia é fazer a coisa certa, é ir direto ao ponto e validar o que mais importa. A RONPEGS tem como propósito trazer a exploração para a inovação corporativa, proporcionando gestão, metodologia, acesso a talento através de duas frentes diferentes. A RONPEGS Inc. é uma plataforma de especialistas low e no code, que ajuda empreendedores e pequenas empresas a transformar ideias em MVPs, aplicativos, sites em questão de poucas semanas ou dias. Na nossa outra frente de atuação, a gente tem a RONPEGS Consultoria, onde nós unimos nossas expertises em estratégia, design, cultura, tecnologia e performance, para ajudar as empresas na exploração da inovação de forma ágil e voltada para resultados. Um dos nossos produtos é o Ideas Lab, que através de uma contratação por uma assinatura mensal, as empresas acessam uma pista de inovação que contam com experts de produto, UX e tecnologia, que vão ajudar a explorar, prototipar e validar ideias, para que então a empresa possa decidir como e quando investir. Outro serviço é o Squad Methodology Service, que ele é voltado para apoiar os CTOs e os gerentes de tecnologia a criar nos squads um ambiente que atraia talentos e ajude a gerar mais resultado, alinhando as expectativas executivas e o processo de trabalho dos times. Bom, a RONPEGS foi criada pelo Pedro Donati em 2016, e esse é o nosso Core Team, além de uma comunidade que conta com mais de 30 especialistas que estão trabalhando pelo Brasil e pelo mundo. Validando essa nossa expertise, algumas grandes marcas já passaram pela RONPEGS, como a Falcone, a Superbid, a Midway, Daza e o Itaú. Além disso, nós também recebemos alguns prêmios e passamos por alguns programas de aceleração. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade de apresentar a RONPEGS. Até mais. Oi, meu nome é João Porto, eu sou o CEO e fundador do TrackerUp, um sistema de monitoramento de equipes externas. TrackerUp foi criado com o intuito de resolver o problema onde o empregado e o empregador não estão no mesmo ambiente, de forma simples, intuitiva e com baixo custo. Para isso, o que a gente fez? A gente focou nos quatro principais controles, que são a jornada de trabalho dessa equipe, as tarefas realizadas, os processos que essas tarefas geram dentro de casa e toda a parte de KM rodado deles. E como que a gente fez isso? A gente criou algumas funcionalidades básicas, que são o importador de tarefa, que pode estar integrado a um CRM, um RP, toda a parte de roteirização, controle de SLA's, formulários de checklists inteligentes, solicitação de serviços através de QR Code, foto, check-out, tarefas encadeadas, e o mais importante, um dashboard com KPIs e analíticas em tempo real. Quais são os principais diferenciais do Tracker? O Tracker é um sistema last mile puro, ou seja, ele pode ser usado sozinho ou integrado ao seu CRM, seu RP, seu sistema de despete. Ele é simples e intuitivo para o usuário de campo, facilidade de novas customizações, e a gente faz toda a parte de rastreamento com precisão do usuário. Onde que nós estamos hoje? Hoje nós estamos na Whirlpool, na CPFL, na EMAI, na Tembis, que são as bikes do Itaú, espalhadas por todo o Brasil, Chile e Argentina. E o que esses clientes têm em comum? Eles têm em comum a necessidade de controlar os processos e as suas equipes de campo. Então aqui a gente trouxe um case, que eu vou demonstrar rapidamente para vocês, de assistências técnicas que a gente fez por um fabricante de eletrodomésticos. Se eu sou uma assistência técnica, imagine que eu atenda 10 fabricantes, eu tenho 10 sistemas, um de cada fabricante, mais o meu sistema para controlar minha assistência técnica. Qual que é a ideia aqui? O Tracker, ele se integra ao sistema de todos esses fabricantes, recebe essas ordens de serviço e distribui para a assistência técnica, fazendo com que ela tenha apenas um sistema para fazer a gestão de toda a sua equipe de campo. Com isso, ela tem uma maior produtividade da sua equipe, uma redução nos seus gastos e o cliente final, que é o cliente da TI do fabricante, com muito mais satisfação. Tracker Up, sua trajetória de sucesso, tem um melhor monitoramento. Vem falar com a gente, um abraço, obrigado. Olá, bom dia, meu nome é Jordana, eu sou CRO aqui na VOL e vou apresentar a nossa solução aqui da nossa plataforma. A VOL é uma solução corporativa, uma plataforma de mobilidade, onde o usuário, o funcionário, pode ter todas as opções de transporte dentro de um único aplicativo. Então, desde uma mobilidade urbana até a locação de um veículo, hospedagem, alimentação e passagem aérea. Isso permite para o viajante a autonomia e uma solução mobile, ou seja, na palma da mão dele ele pode escolher o que é melhor naquele momento, e para o gestor, para as grandes empresas, dar uma visibilidade 360 de tudo o que está acontecendo com a locação perfeita dos seus gastos. Aqui um pouquinho ilustrando de como funciona o aplicativo. Então, aqui vocês podem ver que tem as opções de mobilidade urbana, passagem aérea, locação de veículo, hospedagem. A ideia é que o usuário coloque o ponto de picape, o ponto onde ele está, até o ponto de destino. O aplicativo faz toda uma ferramenta da melhor jornada e a melhor opção de deslocamento. Então, seja por transporte aéreo ou transporte terrestre, as opções vão ficar disponíveis. A parte de hotel também fica dentro do... As opções que estarão disponíveis é a locação dentro do perfil do usuário e daquele diretório de hotéis que a companhia utiliza, com seus acordos corporativos e o comparativo com o acordo de mercado. A gente utiliza a plataforma do Booking Expedia conectada à nossa ferramenta, e isso traz a visibilidade para o gestor de que, se o acordo dele é corporativo, é melhor do que o que está sendo ofertado no momento pelos aplicativos, pelas plataformas B2C. Depois disso, além da mobilidade urbana, comparativo com o transporte público também é uma opção dentro do aplicativo. Isso se faz necessário, porque a grande maioria das empresas, os grandes deslocamentos estão nos grandes centros do país. E isso, de repente, é muito melhor pegar um metrô do que pegar um táxi na Avenida Paulista em cinco horas da tarde. Então, também dando essa opção, essa visibilidade, essa gama de ofertas para o usuário. Toda parte do nosso atendimento é online também, então, tanto por chat dentro do aplicativo, quanto na plataforma, através do e-mail, a gente tem um e-mail centralizado com o nosso time de suporte, hoje a nossa satisfação é de 98%. Então, é um índice super alto. Lembrando que sempre, assim, as respostas são dos fornecedores, mas todos intermediados pela Avon. Então, nem o usuário precisa sair da plataforma para resolver ou solicitar qualquer tipo de atendimento, e nem o gestor precisa aí ter três, quatro plataformas para gerenciar ou resolver qualquer tipo de problema. A Avon centraliza também toda a parte de atendimento. Toda a parte de dashboard, o usuário, o gestor e os administradores têm uma visão completa do que está acontecendo, então, todos os custos, os viajantes frequentes, quem está fora da política, quem não utiliza o menor valor, o nível de aprovação. Então, tanto o Vol Insights, que é um relatório que a gente manda semanal, para os gestores de centro de custos, para os usuários e para os administradores, que têm uma visibilidade completa do que está acontecendo ali com seus gastos de mobilidade. Além disso, a gente tem uma integração com o Power BI dentro da ferramenta, que também dá uma visão completa e totalmente customizada. Então, a evolução de gastos, share por fornecedor, bilhetes não voados em um show de reserva de passagem, hospedagem, que hoje a gente sabe que é uma gestão que acaba sendo muito falha por falta de visibilidade. Então, a gente traz isso também para dentro da plataforma. Aqui um pouquinho dos nossos clientes. A Vol tem um foco muito grande em enterprise, a nossa solução é bem completa, com várias opções, uma gama de opções de customizações. Então, a gente trabalha com um portfólio bem grande de empresas e sempre atendendo 100%. Aqui também um pouco mais dos nossos clientes e aqui do nosso time de heads e diretores que estão aqui para poder também auxiliar nessa jornada aqui dos nossos clientes internos. Obrigada.